João Pessoa tá na sua mão Pegar a flor que você plantou Acreditar nessa tua filha Que pela cidade tanto trabalhou João Pessoa é chegada a hora De abraçar quem tá junto da gente E a gente vai com ela, vai fazer Estela Nossa primeira prefeita Pra gente seguir em frente João Pessoa é chegada a hora De abraçar quem tá junto da gente E a gente vai com ela, vai fazer Estela Nossa primeira prefeita Pra gente seguir em frente Estela é séria, é experiente Vai fazer João Pessoa, muita coisa sim senhor Ela aprovou que tá mais que preparada Pra cuidar dessa cidade Com respeito e com amor Chegou a hora, João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, cara e coração Chegou a hora, João Pessoa, vira o jogo A vitória de Estela agora tá na sua mão Chegou a hora, João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, cara e coração Chegou a hora, João Pessoa, vira o jogo A vitória de Estela agora tá na sua mão Chegou a hora, João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, cara e coração Chegou a hora, João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, cara e coração Chegou a hora, João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, cara e coração Chegou a hora, João Pessoa, vira o jogo A vitória de Estela agora tá na sua mão Fiquei quarenta